A vítima foi identificada até o momento apenas como Gabriel. Ele sofreu uma tentativa de homicídio por volta das 18 horas, em Medicilândia, no sudoeste do Pará. Uma outra pessoa que também estava no local chegou a ser baleada. Segundo informações da polícia militar, ao chegar na rua, os militares já encontraram as vítimas baleadas. Gabriel foi atingido com um tiro no braço, enquanto que o outro homem no abdômen. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e pela equipe da PM, e encaminhados até o hospital do município. A polícia civil foi acionada, mas chegando na unidade hospitalar, descobriu que Gabriel já havia sido liberado, pois o tiro foi de raspão no braço. Já a outra vítima ficou internada no hospital, mas posteriormente também foi liberada. A polícia militar ainda fez rondas pela localidade, na tentativa de localizar algum suspeito, mas ninguém foi preso. Ainda não se tem informações de qual teria sido a motivação do crime. Segundo a PM, o homem atingido no braço seria integrante de um grupo criminoso. O inquérito foi aberto pela Delegacia de Polícia Civil em Medicilândia, que investiga o caso. Denúncias que possam ajudar podem ser repassadas ao 181 ou 190, sem a necessidade de se identificar.